E aí pessoal do Pessoas Coisas e Não Coisas Geeks e Não Geeks, Nerds e Não Nerds! Opta Geek chegando com Henriquei, viu de cueca, Rick e Mard voltando pra quarta temporada e tem um vídeo pra provar e ainda um vídeo super fofo de Jurassic World, o reino está ameaçado! Quer ver comigo? Então antes dá um like aqui embaixo, se não for inscrito no canal já se inscreve, clica naquele sininho que vai te informar toda vez que tiver vídeo novo e já sabe, participa da nossa promoção, comentários, premiados, inscritos no canal que comentarem neste vídeo já estarão participando para o prêmio que será sorteado no final de semana. Agora, recadinho da MS Geek, já já eu volto com todas essas notícias pra você! Você quer saber onde encontrar as feras do dragão e renovar suas pokebolas? Vem pra MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você! Avenida Dom Helder Câmbara, 126D, Paulista, Pernambuco! Antes de começar a falar de qualquer coisa, eu quero dizer a você, o Josh Whedon convenceu a Warner a fazer um filme da Batgirl, mas agora ele foi demitido, por quê? Ainda não sabemos, tem muitos rumores acontecendo, quando tivermos uma informação melhor, traremos a vocês. E outra coisa que aconteceu agora de última hora, foi essa foto aqui, ó, que possivelmente é um flashback para Vingadores 4 da vida do Capitão América, e dizem que pode ter a gente Carter chegando por aí também. Espero, adoro essa mulher, cara. Você já viu o Henry Cavill de bigode, você já viu o Henry Cavill sem camisa, você já viu o Henry Cavill sem bigode digitalmente retirado, que ficou pra mim, pra mim ficou, deixou a desejar, deixou muito a desejar. E agora você vai ver ele de cueca, porque ele gravou um vídeo agradecendo aos fãs, e postou na internet, que revelava uma parte dele que ele ainda não tinha mostrado, suas pernas de cueca e ainda apagou bundinha, quer dizer, de cueca, né? De cueca, de cueca box, bem respeitoso, mas as meninas devem ter ido ao delírio, alguns meninos também, olha só, ele agradecendo e tudo mais, mostrando aí uma das pré-estreias que ele foi mundo afora da Liga da Justiça. Agora eu vou tirar minha calça e vou ficar de cueca. Não pode não, produção? Não pode o quê? Eu vou tirar e acabou. E tem um vídeo muito fofo, vindo aí direto de Jurassic World, O Reino Está Ameaçado, que chega nos cinemas dia 22 de junho de 2018. Olha que coisinha mais fofa, cara. Dá vontade de levar pra casa, né? Mas depois a gente pensa, uma coisa dessa cresce, carnívora, come gente e a gente não vai, né? Dizem até que abre porta, Deus me livre, cara, Deus me livre. Mas que é fofo, tá muito fofo, cara, que vídeo bonitinho. Isso mostra também o poder dos efeitos especiais do filme, olha só, que realidade, que realismo pra coisa, lindo. Ricky Martin chegando para a quarta temporada, e tem um vídeo pra mostrar isso, e trazendo de volta um personagem super querido. Eu não posso dizer o nome dele, né? Porque o horário não permite, mas essa série é bem pesada, mas super inteligente. Por favor, só assistam pessoas maiores de 18 anos, porque tem muito palavrão, não tem filtro nenhum, e para aqueles politicamente corretos, não é legal. Mas pra quem gosta de uma sátira, e de muita inteligência e piadas muito bem colocadas, assista que você vai se divertir, e muito! Agora, veja o vídeo. O vídeo é bonitinho, tem umas piadas visuais. Pra quem é bom entendedor, meia imagem basta. Olha só! 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 Olha só!